Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a essa meditação especial que vai ajudar você a abrir e a ativar os seus centros de energia. Equilibrando e proporcionando um relaxamento, ativando a sua força vital e isso lhe trará mais energia para o seu dia e muitos benefícios para a sua vida. Eu recomendo que você faça essa meditação diariamente. Vamos começar abrindo e ativando os seus centros de energia. Agora, vamos fazer um exercício para abrir os seus centros de energia. Esse exercício purifica o seu corpo e faz com que a energia flua com mais facilidade. O melhor é você fazer esse exercício pela manhã, assim que você acordar ou no começo de qualquer meditação. E ele pode ser feito também quando você quiser relaxar ou se renovar. E você pode deitar de costas com os braços estendidos ao longo do seu corpo. Feche os olhos. Relaxe. Respire. Profundamente. E lentamente. Relaxe. Agora, imagine uma esfera de luz dourada em torno de sua cabeça. respire. Respire profundamente várias vezes enquanto você imagina essa esfera de luz dourada. sinta essa energia e sinta a luz dourada irradiando em torno e a partir da sua cabeça. Continue respirando e imaginando a luz dourada. Continue respirando e imaginando a luz dourada. Isso. Agora, preste atenção na sua cabeça. Imagine de novo uma esfera de luz dourada emanando de toda a região dessa garganta. Inspire e expire lentamente, prestando atenção nessa esfera de luz dourada. Inspire e expire lentamente, prestando atenção nessa esfera de luz dourada. Comenta essa esfera cobrindo toda a área da sua garganta. Sinta que a cada respiração A luz se irradia com mais força Agora, leve a sua atenção Para o centro do seu peito Em volta do seu coração Imagine outra vez a esfera de luz dourada Irradiando a partir do seu peito Respire algumas vezes lentamente Profundamente Cada vez que você respira A energia se expande Irradiando-se mais e mais Agora, a esfera de luz dourada Envolve totalmente o seu peito Respire com ela Agora, se concentre na área em volta Do seu estômago Visualize a esfera de luz dourada Irradiando-se dessa área E se espalhando Por toda essa região do seu corpo Respire com ela lentamente Muitas vezes Imaginando que a energia Vai se irradiando Cada vez mais Com a sua respiração Agora, visualize a luz brotando Da sua região pélvica Mais uma vez Respire profundamente Sentindo a luz irradiando E se expandindo Uma luz dourada e radiante Envolvendo toda a sua pélvis Respire com ela Agora, visualize a esfera de luz dourada Em volta dos seus pés Respire com ela Profunda e lentamente E se espalhando Imaginando essa luz radiante Banhando seus pés Com uma linda energia dourada Agora, procure imaginar Todas as seis esferas de luz Brilhando ao mesmo tempo Em torno de sua cabeça Na sua garganta No seu tórax Em volta do seu estômago Na sua pélvis E nos seus pés De cada uma dessas áreas Se irradia uma esfera Brilhante e dourada Que se propaga Irradiando Irradiando energia As esferas de luz Elas brilham todas Ao mesmo tempo O seu corpo parece Um cordão de pedras Preciosas E cada uma delas Irradiando energia Passe algum tempo Focando nestas imagens Respirando com elas Agora, inspire profundamente E ao respirar E ao respirar Imagine que a energia Está brotando Do alto de sua cabeça E descendo Por um dos lados Do seu corpo Até os seus pés Ao respirar Ao respirar Sinta a energia Saindo dos seus pés E subindo Pelo outro lado Do seu corpo Em direção A sua cabeça Faça a energia Circular dessa forma Em torno Do seu corpo Várias vezes Agora, ao respirar Visualize o fluxo De energia Brotando do alto De sua cabeça E descendo Pela frente Do seu corpo Em direção Dos seus pés Ao respirar Sinta a energia Subindo Por trás Do seu corpo Até a sua cabeça Respire Respire Sentindo energia Brotando Do alto De sua cabeça E descendo Pela frente Do seu corpo Até os seus pés Respire Sentindo energia Sentindo energia Saindo pelos seus pés E subindo Por trás do seu corpo Até a sua cabeça A energia Circula pela frente E por trás Do seu corpo Faça a energia Faça a energia Circular Desta forma Em torno Do seu corpo Várias vezes Do seu corpo Imagine que a energia Se concentra Em seus pés Faça ela subir Lentamente Por dentro De você Pelo centro Do seu corpo Na direção Da sua cabeça A energia Que brota Do alto Da sua cabeça Como uma fonte De luz Imagine essa energia Descendo por fora Do seu corpo Envolvendo todo ele E indo Até os seus pés Agora Ao inspirar Você sente A energia Brotando Dos seus pés E subindo Por dentro Do seu corpo Ao expirar Ao expirar Você sente A energia Brotando Do alto De sua cabeça E banhando O seu corpo Descendo Por fora Dele E voltando Para os seus pés Repita isso Várias vezes Ao expirar Ao expirar Sinta a energia Dos seus pés Subindo Através Do seu corpo Ao expirar Ao expirar Imagine a energia Brotando No alto De sua cabeça E derramando Em torno De todo Do seu corpo Do seu corpo Fluindo De volta Aos seus pés Perceba Como é bom Sentir a energia Fluindo Por dentro E em torno Do seu corpo Continue Fazendo isso Pelo tempo Que quiser Quando terminar Essa meditação Você vai sentir Um relaxamento Profundo E ao mesmo tempo Muito ânimo E energia Esse é o momento Perfeito Para meditar Fazer afirmações Ou qualquer outro Tipo de visualização E amanhã